Jornal da Manhã. Breve aqui no cento e seis ponto três. A rádio que todo mundo ouve em todo o Brasil. Com a programação que é primeiro lugar no público jovem. Cento e seis ponto três. A rádio que já é sucesso de audiência em todo o Brasil. Está chegando a grande vitória. Aguarde. A grande vitória passará a ter as melhores promoções, humor, notícias, shows e a programação que toca as músicas que tem na sua cara. Aguarde. Anote este número. Cento e seis ponto três. É nessa frequência que você vai ouvir a rádio que estava faltando na grande vitória e região. Você vai curtir na sua FM cento e seis ponto três o melhor humor do rádio. Músicas, programas e promoções como você nunca ouviu antes. Você não perde por esperar. E aí A A A A A A B